E aí, meus queridos, tudo certo por aí? Pode responder sinceramente nos comentários. Uma coisa que sempre deixei bem clara aqui no canal é meu amor à língua japonesa, a raposas e magia. O Japão é um país que, apesar de ser conhecido fortemente pela área de tecnologia, é também bastante espiritual e tem na sua filosofia muitos aspectos místicos que podem ser sentidos quando você visita as terras do sol nascente. Eu sou o Kyo, daqui do programa japonês online, PJO se preferir, e hoje, em busca de aumentar o seu vocabulário e seu repertório de magia elemental, vou te ensinar mais sobre elementos através da magia e filosofia japonesa. Dito isso, pegue seu grimório e lápis, um lanchinho gostoso e bora estudar japonês. Os cinco elementos são conhecidos como Go-Gyo, que pode ser traduzido como cinco caminhos. Uma vez que sua composição é Go, que significa cinco, e Gyo, que significa ir, caminho, jornada. Go-Gyo é um conceito filosófico fundamental nas tradições japonesas, especialmente na medicina tradicional, na filosofia, na astrologia e nas artes marciais. Os cinco elementos referem-se aos cinco modos de movimento físico, sendo eles madeira, metal, água, fogo e terra. Como é uma filosofia que partiu da China e encontrou raízes no Japão, teremos o início da sua história nos pensadores chineses, que usavam essas teorias dos cinco elementos para explicar a formação e a inter-relação de todas as coisas do mundo. Usavam-se os cinco elementos para explicar vários fenômenos da fisiologia e patologia, para calcular o destino e prever o futuro, para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao redor e muito mais. Essa ideia parte sobretudo do taoísmo, que é uma tradição filosófica e religiosa que enfatiza a vida em harmonia, seguindo os princípios do yin e yang. Como eu expliquei anteriormente, os elementos são madeira, metal, água, fogo e terra. Vamos aprender agora como dizer isso em japonês e o que cada um representa. Madeira é Moku e representa crescimento, expansão, vitalidade e flexibilidade. Fogo é Ka e representa energia, transformação, paixão e movimento. Terra é Do e representa estabilidade, nutrição, sustentação e materialidade. Metal é Kim e representa contratação, foco, precisão e determinação. Água é Sui e representa fluidez, adaptação, sabedoria e purificação. Nessa maneira que apresentei, a leitura e fala dos kanjis são representados através do som da leitura chinesa, que em japonês conhecemos como On Yomi. Isso significa que é dito assim em mandarim? Não. É apenas como essa forma de representar o som ficou conhecida, pois o sistema de escrita japonesa foi baseado nos ideogramas chineses. Sendo assim, como os japoneses diriam naturalmente. Madeira seria Ki. Fogo seria Ri. Terra seria Tsuchi. Metal continua da mesma maneira sendo lido como Kim, pois a leitura japonesa seria Kane e isso é mais associado ao dinheiro. Por fim, água seria Mizu. E aí, o que você tá achando do vídeo até aqui? Eu espero que esteja gostando. Mas antes de seguirmos adiante, preciso dar um recado muito importante pra você. Você que já vem acompanhando nossas aulas e vídeos aqui no canal, deve ser um grande amante da língua japonesa, dos animes, músicas, doramas e jogos japoneses. Não é mesmo? Watashi mo onaji desi wo. Tokuni anime to visual-kei no eikyo de. Nihon bunka ni kiyomi wo mochi. Nihon wo manabu koto de. Moto yutakana tai-ken ni to nagaru to shinji te imasu. O que você acha de curtir tudo isso na língua nativa? O japonês. Você pode dar um passo definitivo e fazer parte de uma comunidade com mais de 15 mil alunos que estudam conosco na nossa escola, o portal do programa japonês online. Pelo site que está fixado abaixo desse vídeo e também na descrição, deixamos todas as informações que você precisa saber sobre o curso. Sem falar dos resultados que você pode ter estudando japonês do básico até o avançado de uma forma sequencial e organizada. E também tem a história de outros alunos que já passaram pela mesma jornada que você está prestes a passar e hoje, adivinha só, eles falam japonês. Por esse site você pode entrar na lista de espera do curso. Uma vez feito isso, você receberá uma mensagem do nosso time e vamos te orientar da melhor maneira a fazer parte da nossa próxima turma de japonês. Você pode também acessar pelo link direto. O programa é japonêsonline.com.br Vou te esperar lá na plataforma, agora de volta para o vídeo. Voltando um pouco para a interação dos elementos, quero ensinar como eles se alimentam, que elemento fortalece o outro. Madeira alimenta o fogo. Fogo forma a terra, como vulcões, cinzas e afins. Terra contém o metal. O metal transporta a água, como por exemplo em baldes, canos e afins. A água alimenta a madeira, ou seja, as árvores, plantas e afins. Essas são as interações geradoras dos cinco elementos. Essas interações são como a concepção, a gestação, o nascimento e o relacionamento entre mãe e filho. Essas partes dos elementos estão profundamente ligadas e juntos implicam sucesso e sorte. E da mesma forma que há pares que juntos são fortes, há pares que não combinam, um apaga o outro. Um domina o outro. Essas são as interações dominadoras. Fogo derrete metal. O metal penetra na madeira, como por exemplo, cortando, serrando, perfurando e pregando. A madeira separa a terra, as raízes das árvores quebram o solo, as rochas. A terra absorve a água e a água apaga o fogo. E aqui está um desenho das interações e dominações, como elas funcionam. Está aí na tela para você. Esses elementos são considerados energias fundamentais que se relacionam e influenciam uns aos outros de diversas maneiras. São usados para analisar e compreender a natureza, a saúde, os relacionamentos, as emoções e diversos outros aspectos da vida humana e do universo. E agora eu deixo minha pergunta. Qual é seu elemento favorito? Responde aí nos comentários. Espero que essa aula tenha sido enriquecedora para você e que os cinco elementos possam trazer equilíbrio e harmonia para a sua vida. Um grande abraço da raposa e até a próxima.